Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Olá pessoal, bom dia, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Bom gente, após esses quatro meses aí de namoro entre a Maiara e o Fernando Zor, finalmente eles vieram aí nas redes sociais, através da assessoria, dizendo que há um término mesmo no relacionamento. Informação confirmada pela assessoria dos dois. Fernando afirmou que o relacionamento não chegou ao fim, gente, por falta de amor. Ele disse, tivemos uma crise que desgastou e optamos por agora cada um ter um tempo para si. Quero muito bem dela e sei que é recíproco. A assessoria de Maiara disse que a cantora não vai se pronunciar por enquanto. Bem gente, o fato é que os dois trocaram muitas declarações de amor pelas redes sociais, né? E quem gosta no casal, no mínimo, se pergunta que crise foi essa, né? Que desgastou o relacionamento tão rápido, afinal, quatro meses é muito pouco tempo, né gente? Bom pessoal, segundo fontes próximas aí do cantor, ele não aguentou a pressão e revelou que estava sendo sufocado com o namoro. Será que isso é verdade? Dizem que uma fonte bem próxima aí, olha, Maiara é muito possessiva e sufoca seus parceiros nos relacionamentos. É muita pressão, declarou uma fonte aí. Bom, Sorocaba, gente, que é aí, olha, dupla com o Fernando, ele se pronunciou nas redes sociais, ele disse, eu conversei muito com ele, depois disse, depois dessa situação, mas ele estava triste. São duas pessoas que eu amo, Fernandinho é um irmão para mim, não é sangue do meu sangue, mas é irmão. Maiara é uma pessoa que eu aprendi a amar nos últimos meses, nos últimos seis meses. Aí ele fala que ele teve muito contato com ela durante esse tempo, mas pode ser que volta sim. É possível, diz Sorocaba, que faz aí dupla com o Fernando. Desejo que eles sejam muito felizes, esses dois seres humanos que, assim, são pessoas admiráveis, que têm corações gigantes. Pessoal, quando o Fernando postou esta foto aqui nas redes sociais e legendou assim, a felicidade é algo entre a liberdade e a segurança, os fãs já perceberam aí alguma situação aí, né? Porque a Maiara ali, ela desativou o Instagram dela, né? E aí tinha muitos comentários lá que sugeriam que o que ele postou ali, o que ele escreveu, era uma indireta para a Maiara. Aí ela desativou a conta dela no Instagram e as pessoas dizendo que ela era sufocadora, né? Então, ali, será que foi ali que começou essa tal crise em que o Fernando fala? Mas tá aí, gente, pra quem é fã aí da Maiara e do Fernando, sempre fica na torcida, né? Porque a gente começa a ver, assim, um relacionamento legal aí dos dois passarinhos, né? Ela fez ali, ele fez pra ela ali uma homenagem, né? Colocou um monte de passarinhos ali na parede pra ela, ela chegou, foi muito legal esse momento, né? E, de repente, acaba e diz que foi uma crise ali, mas quatro meses, será que dá tempo de dar uma crise num relacionamento? E deixar os fãs aí tristes, né? Porque era um casal que muita gente gosta, né? Quem sabe há uma reconciliação. E se não haver uma reconciliação, fica os momentos bons, né, gente? Que a gente curtiu aí do casal passarinho. Ok, gente? Vamos continuar falando, claro, né? Qualquer notícia aí do casal passarinho, que hoje não há mais o casal passarinho, eu passo aqui para vocês. Mas felicidade aos dois, é que não falta no coração dos fãs. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo. Olha quem vem me buscar no aeroporto. Maninha, segui. Ah, pessoal, e para vocês que é fã de Mayara, ela postou nos seus stories há 16 horas atrás, ela chegando em Goiânia. A irmã Mayara indo buscá-la no aeroporto. Quer dizer, está tudo bem com ela, né? Ela vai ficar um pouquinho lá por Goiânia, às vezes acalentando o coração. Tchau. 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 Tchau.